A Marinha do Brasil realiza até esse sábado a segunda edição da Operação Amazônia Azul, que intensifica a fiscalização e reprime ilegalidades nas águas juridicionais brasileiras. São atividades de patrulha e de inspeção naval em diversos pontos da costa brasileira, também em rios e lagos, além de treinamento para aprimorar a capacidade de comando e controle. Participam da operação cerca de 15 mil militares, 50 navios, 10 aeronaves e 200 embarcações. Um dos objetivos é o treinamento da Força Naval para as Olimpíadas de 2016. De Brasília, Carolina Becker.